Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é um vídeo de historinha. Histórias da Renata, faz sempre que eu não venho aqui, né, pra sentar, bater um papo com vocês, o que tá acontecendo. Então, olha, já pega o café, porque vamos relembrar aqueles tempos, né, de só acontece com a Renata. Senta que lá vem a história. Hoje eu vim contar desde a idealização até a construção e a realização do meu vestido dos sonhos, né, pra renovação de votos. Quem me acompanha no Instagram, inclusive, já viu o vestido. Inclusive, se você não me segue, me siga lá, que eu estou lá todos os dias, conversando com vocês, dando dicas, dividindo conteúdos, mas enfim. Como eu comentei aqui, a gente tava planejando a nossa renovação de votos e aconteceu só que não, né, eu decidi comemorar só entre nós e espero que ainda tenha a oportunidade de comemorar. Tá tudo em rouro, né, o plano é que a gente ainda faça, celebre, né, essa data com os nossos amigos, enfim. A gente quer fazer uma festa, mas o homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem do lado de Deus, né, então só Deus sabe. Acredito e espero que sim. Mas como eu tinha planejado um casamento pro inverno, o tema era o winter waiting, o vestido foi planejado, o tecido, mangas, pro inverno, eu falei, gente, se eu não usar esse vestido agora e se a festa for liberada, né, porque a gente tá em lockdown aqui, não contei isso ainda, né, estamos em lockdown total, faz dois meses e foi estendido pra mais um mês, ou seja, 90 dias em prisão domiciliar, mas eu pensei, né, o plano aqui, o que tem se ouvido falar é que as restrições vão melhorar lá pra dezembro, janeiro, então assim que abrir eu pretendo fazer a festa e eu pensei, gente, dezembro, janeiro é o calor de rachar sem condições de eu usar esse vestido, vou precisar de um outro vestido, então pra não perder todo o trabalho que a Rebeca teve pra fazer esse vestido, todo o drama que ocorreu durante a preparação, eu vou usar, vou me vestir pro meu noivo, vou ficar bonita, né, pro meu marido e a gente vai celebrar esse dia, então eu usei o vestido. Estou já pensando no próximo, mas isso é assunto pra outro vídeo, mas enfim, só pra dar um contexto aqui pra vocês, pra quem não me acompanha lá no Instagram. Olha, usei o vestido e muita gente pediu pra eu mostrar os detalhes e eu contei um pouquinho do drama que aconteceu, porque na verdade esse vestido que eu usei é o vestido de número 2, eu tô com dois vestidos de noiva aqui em casa, não saiu perfeito do Brasil quando chegou aqui até hoje, é um suspense, a gente não entendeu, só sei que o vestido chegou completamente estragado, enfim, em uma semana ela fez esse segundo vestido com algumas alterações, vou contar tudo pra vocês. Bom, vamos lá, esse vestido tá bem sem roteiro, gente, é como se eu sentasse aqui e estivesse conversando com amigas, e de fato estou, né? Esse vestido ele foi feito por uma estilista brasileira, acho que ela é de uma pessoa, gente, fugiu da cabeça agora, mas enfim. É a Rebeca Nebuceno, que é uma estilista incrível, maravilhosa, e não só uma profissional brilhante, mas uma pessoa incrível. Eu penso numa menina leve, elegante, que me passou segurança em todo o tempo, ela é assim, excepcional, foi excepcional trabalhar com ela. Enfim, a conheci através de uma amiga, uma amiga indicou, a contatei, e ela se propôs a fazer o vestido dos meus sonhos. Mandei pra ela todas as minhas referências, a gente marcou uma reunião, e ela falou, ó, então semana que vem eu faço o mock-up do seu vestido, e aí você vê se é isso. Fez o mock-up, desenhou, fizemos algumas alterações ali, até que ficou, na expectativa, o vestido dos meus sonhos mesmo, da forma que eu tinha visualizado, com todas as inspirações que eu tinha mandado pra ela. E aí, começou a produção. Nós tivemos várias ligações online, né, porque o meu vestido foi feito a longa distância, então ela montava um pouquinho do vestido, ela me ligava, via se eu queria mudar alguma coisa. A primeira coisa que eu quis mudar foi o decote, que eu queria um decote extremamente bem quadradão, só que bem aberto, né, tava mais fechado, no começo eu falei, não, rei, eu quero aberto, bem aberto, assim, quase pegando embaixo, assim, da axila. Então esses pequenos detalhes, todos foram feitos via ligação, né, via FaceTime, e ela prontamente mudava. O primeiro vestido, por exemplo, tinha uma cauda bem grande, né, eu sempre quis ele mule, mais curto na frente, e com uma cauda atrás, e ela fez uma cauda bem grandona, eu falei, não. Eu sempre falo pra vocês, né, que a elegância, ela tá diretamente ligada à adequação. Ficou lindo o vestido com aquela cauda, mas eu pensei, é um casamento mais intimista, é um casamento durante o dia, feito na minha casa, uma cauda seria too much. Aí eu falei, ah, eu prefiro sem cauda. Ele tinha ficado até mais bonito, glamuroso, mas eu falei, tá glamuroso demais, né. E ela prontamente tirou a cauda, foi cortando, quando ele era o primeiro modelo, ele tinha uma saia invisível, né, e ele vinha com a bó, eu tô tentando puxar na minha mente, porque foram muitas, muitas ligações, muitas alterações, né. Parecia que eram duas saias, mas na verdade era uma saia apenas, e ela fazia um modelo super complexo, assim, por dentro, e ia abrindo. E aí eu lembro que ela fez uma barra bem grossa, eu esqueci o nome da barra agora, me fugiu a cabeça. E aí eu achei muito glamuroso também pedir pra ela tirar. Gente, ela tirou, colocou a barra. Assim, em nenhum momento ela hesitou fazer algo que eu pedia a ela, né, ela como estilista e profissional podia falar assim, olha, vai por mim, não vai ficar bom. Mas não, ela falava assim, vamos tentar. Se você não gostar, a gente coloca de novo essa barra, se você não gostar, a gente tira de novo. Assim, excepcional. Porque é um momento muito especial, né, pra mulher, é um vestido na vida, tudo bem que eu... Eu já usei os cinco aí, gente, eu amo comemorar. Não necessariamente grandes festas, mas eu amo comemorar. Se você me acompanha há anos aqui no canal, vocês sabem o que eu tô falando, eu sempre comemorei. Alguns anos eu gravei vídeo aqui pro canal, alguns eu preferi fazer algo mais intimista, mas eu sempre comemorei, porque eu acho que é um motivo de comemoração, né, tantos anos de união. E esse vestido em específico, ele... Eu queria um vestido extremamente atemporal, que eu olhasse daqui 30 anos, eu ainda me identificasse, gostasse. Todos os meus vestidos, inclusive, do primeiro casamento, do segundo casamento, nunca foram vestidos com brilho, com muitos detalhes, né. Depois que eu reparei, sempre foram vestidos mais lisos. E eu segui essa linha, mas como era uma renovação de votos, eu queria algo ainda mais minimalista. Mas não é porque é minimalista que é fácil. Esse vestido foi extremamente difícil. Inclusive, a Rebeca mesmo falou que é um dos vestidos mais difíceis de fazer, porque não tem detalhe, não tem nada pra esconder com bordado, com brilhante ali, né. Então, o corte, a estrutura tem que tá perfeito. Enfim, várias alterações, várias ligações, né. Tira a barra, corta a barra. Ela cortava a barra, eu falava, ainda tá muito grande, corta mais, corta mais. Finalmente, o vestido ficou pronto. Ela vestiu no corpo dela. Tudo bem que o corpo dela era bem diferente. É bem diferente do meu, né. Ela não conseguia fechar atrás, mas deu pra ter uma ideia muito boa. Ela, inclusive, pegou até uma outra modelo depois, que tinha mais as minhas medidas, né, pra eu ver como estava antes dela mandar. E o vestido ficou simplesmente perfeito. Vou colocar aí o vídeo do vestido pra vocês verem, mas reparem que ele era bem... Não bem diferente, né, a parte de cima. A parte de cima mudou algumas coisas também, do primeiro pro segundo. Mas reparem na saia. Olha como a saia era diferente. Ela era mais ampla, um pouco mais de drama, né. Ela tinha mais volume e mais tecido. Bem mais tecido. Tava maravilhoso, gente. Eu olhei, assim, quando eu vi o vestido pronto, fiquei apaixonada. Na verdade, não sei se vocês repararam, mas o vestido, ele não era um vestido, na verdade. Ele era um corcelê e uma saia, né, até pra dar mais estrutura. E era impossível de vestir sozinha também. Então, atrás, ele era trançado, mas ele vinha com um coletinho fechando, coisa que também mudou na segunda versão do vestido. Mas, enfim, o vestido foi mandado pra São Paulo, né, pra minha melhor amiga, que é minha assessora também. E de lá, ela me mandou. Só que, quando o vestido é enviado, gente, principalmente Brasil e Austrália, ele viaja o mundo. Sério, meu vestido foi pra Alemanha, foi pra vários países da Europa, depois foi pra Singapura, depois chegou aqui na Austrália. Eu sei que era pra ter chegado, sei lá, em 10 dias, demorou quase um mês pra chegar, mesmo a gente mandando super rápido. E, finalmente, depois de quase um mês, a caixa chega aqui na minha casa e eu, meu Deus do céu, ligando pras minhas amigas, chegou! Gente, na hora que eu abro a caixa, a minha amiga, ela tinha mandado umas outras coisas, né, mas eu não sei o que aconteceu. Na verdade, é um grande mistério. Eu não sei o que aconteceu na alfândega, não sei se foi alfândega, não sei. Eu só sei que ela tinha mandado umas outras coisas numa caixa separada e misturou tudo. O vestido, eu achei que eu ia encontrar o vestido dentro da capa, que foi como a Rebeca mandou, como saiu do Brasil, dentro da capa, todo encapadinho. Rebeca mandou perfume, né, essência lá, acredito que é da loja dela. Mandou um laço, uma coisa mais perfeita, gente, da forma que saiu de lá. Ela tirou foto. E o vestido chegou assim. Parecia um monte de lençol e um monte de creme, um monte de coisa, como se tivesse usado um vestido pra embrulhar creme, e a hora que eu abri, meu coração veio aqui e falei, o que aconteceu? E aí eu peguei o vestido, o vestido parecia que alguém tinha usado esse vestido e tinha colocado na máquina de lavar e o vestido tinha se estraçalhado todinho. Basicamente era isso. E eu tentei provar em casa, não dá pra colocar ele sozinho por conta do corcelê, que o James não podia ver, né. Eu falei assim, ai James, o vestido tá horrível. Ele comecei a estar horrível, eu falei, eu não sei nem explicar. Então ele falou, vai na... tem uma loja de noivas, vamos ligar lá, pra ver se eles podem te atender, te ajudar a vestir, né. Tem uma loja uns 10 minutos aqui de casa. E, como já era de se esperar, nenhuma loja de noiva, nenhuma aqui da Austrália, a gente ligou numa 6, eles pegam o vestido de noiva de uma outra estilista pra arrumar. né, então todo mundo começou a falar que não e eu teria que ir no alfaiate. Fui no alfaiate do shopping, shopping próximo aqui à minha casa e ela me ajudou a vestir. Gente, na hora que eu vesti, o vestido, eu virei aquele meme, sabe? Olha o que tava vestido, gente. Olha a expectativa e olha a realidade. Eu não tive nem reação, nem reação. E, assim, o pior é que até hoje a gente não tem uma explicação. E aí, eu mandei mensagem pra Rê, eu falei, Rê, o vestido tá acabado. Como assim tá acabado? Eu falei, tá acabado. Mandei pra ela e ela, Renata, vamos tentar passar e, assim, não era uma questão de passar, né, porque ele chegou, sim, aqui amassado. A questão é que parece que o vestido, o tecido, ele tinha enrugado. Tinha tacado o vestido em algum lugar e o vestido tinha enrugado, né? A gente não sabe se a alfândega passou algum produto, não sei, gente. Só sei que o vestido estava completamente acabado, acabado. E aí, eu já tava desesperada, por quê? Porque faltava um mês pra festa, né, se o lockdown não tivesse acontecido. E aí, eu já comecei a pensar em procurar, sei lá, um... E o David disse, ah, vai, vai no shopping, né, vê se você acha um vestido. Eu disse, é a maldição do vestido. Porque quem me acompanha aqui no canal há um tempo sabe, eu já contei essa história aqui pra vocês, que todos os meus vestidos de noiva deram problema. Todos. Primeiro, eu comprei da China, foi o que menos deu problema, né? Primeiro, eu comprei na China, no meu primeiro casamento, tive que ajustar, né? Não era lá aquela coisa, mas, enfim, deu pra usar. O segundo, eu fiz no Brasil e quando eu cheguei lá, depois de um ano que eu tinha comprado, né, que eu tinha mandado fazer, o vestido não tava pronto, eu não conseguia sentar com o vestido, eu tive que usar o vestido da minha amiga, então eu falei, não é possível, gente, é a audição do vestido. Eu falei, eu me recuso a casar com algo que eu não quero, né? É a última vez que eu vou usar um vestido de noiva, provavelmente, não sei, né? E aí, falei com a Rebeca e, gente, ela não tinha obrigação nenhuma, nenhuma, assim, ela fez a parte dela, o vestido saiu em perfeito estado do Brasil e ela falou assim, Rê, fica calma, não se preocupa, a gente vai fazer um outro vestido, a gente vai fazer em uma semana, nem que eu tenha que ficar acordada, a gente vira a noite, a gente vai fazer um outro vestido e ela fez outro vestido, gente, do zero, em uma semana. E aí, como ela já ia fazer novamente, eu falei, Rê, então vamos fazer algumas alterações, vamos deixar esse vestido ainda mais minimalista, com menos pano, eu quero metade do pano que tem na cauda, eu quero ele bem simples, bem mais simples possível, simples e elegante, né? Não que não estivesse bonito daquele jeito, gente, estava maravilhoso, mas eu queria algo que se adequasse perfeitamente à ocasião, principalmente por ser inverno, sabe? Aí ela perguntou como eu queria, eu falei, tira completa, completamente a cauda, tira completamente o excesso de barra e faz uma coisa mais seca, eu quero uma uma saia mais seca, mais seca, mais simples, com menos pano, no mesmo, na mesma linha, né? Mas mais seca. E aí começou, novamente, todo o processo de produção e em uma semana o vestido estava pronto, as costas também mudaram, né? Porque antes tinha um coletinho fechando e ela tirou esse detalhe do colete fechando e ela deixou totalmente exposta. Em uma semana o vestido estava pronto, ela mandou e rapidamente esse vestido chegou. A gente contou com uma empresa que trabalha com a DHL, né? que é a Chipsmart. O bom da Chipsmart é que você tem um contato direto, né? Com as pessoas que estão enviando, não é simplesmente correia, né? Que envia, você tem que orar e esperar que chegue. E eu vou até deixar aqui o arroba deles para quem quiser seguir, porque quem mora longe, né? Quem mora em outro país é uma opção muito boa para fazer os seus envios e chegou em uma semana, diferente da outra vez que também tinha sido um envio rápido, mas a gente teve um contato direto com a pessoa e a gente sabia, a gente conseguiu acompanhar todo o tracking do vestido. Enfim, uma semana o vestido estava aqui e chegou quase perfeito, né? Porque como eu falei para vocês, esse é um vestido muito difícil de fazer e a Rebeca confirma isso, né? Não só de fazer, mas de ajustar. O vestido, pela beleza dele ser exatamente o corte e o caimento, né? E a escolha, a boa escolha do tecido, ele tem que estar impecável, no caimento, né? E por mais que ela, o vestido foi feito para o meu corpo, com as minhas medidas, algumas coisas ela deixou, né? Uma folguinha para ter que ajustar caso eu engordasse, eu emagrecesse. Então, tinha que ajustar ombro, tinha que ajustar a parte do corcelê, a saia chegou perfeita, enfim, era pouca coisa para ajustar, mas infelizmente o lockdown chegou novamente aqui na Austrália com força e exatamente faltando um mês para a festa nós entramos em lockdown total e eu não pude fazer a festa depois de toda essa correria, coitada da Rebeca, choro, vejo de dente. Na verdade, eu fiquei assim, eu fiquei chateada, mas eu não fiquei estressada, chorando, eu estava em paz porque a minha filosofia de vida, que eu sempre falo, que é o meu versículo favorito e que alivia toda a ansiedade do meu coração é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo, absolutamente tudo, todas as coisas são todas as coisas, incluindo as coisas que eu não entendo, né, então eu fiquei em paz, o vestido chegou, não consegui ajustar nada porque fechou tudo, né, e amém. Acabei usando para o meu marido que é de tudo o que mais importa, né, celebrar com ele esse momento, mas olha só, há chances que eu tenho outro vestido agora, porque eu quero muito ainda fazer essa celebração, celebrar mesmo, né, a nossa união, os nossos filhos, com as pessoas que a gente ama também aqui em casa, mas agora vai ser uma proposta totalmente diferente, vai ser um vestido para o verão e eu que nem gosto disso, né, nem gosto de vestido de noiva, de comemorar, vou ter um outro vestido, mas enfim, esse foi o vestido que muita gente estava ansiosa para ver, é um vestido muito que representa muito quem eu sou hoje, sabe, muito a minha essência, a minha personalidade de estilo, eu até falei, mandei um áudio para a Rebeca, eu falei, eu fiquei feliz e triste de usá-lo, né, feliz porque realmente é um vestido muito, muito incrível e único para mim, por mais que seja um vestido simples, é, me representa, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eu estava muito esperando para usar ele naquela ocasião especial, foi especial, mas vocês entendem, né, era um mimo esse vestido para mim e meu marido amou, mas eu falei, fiquei feliz e triste porque era um vestido que eu já estava planejando há alguns anos, sabe, há alguns anos eu vinha guardando referências da parte de cima de um, da parte de baixo de outro, mas eu fiquei muito feliz com a interação positiva de vocês, tanta gente comentou que gostou, que achou muito bonito o vestido e que já esperava que eu fosse usar, que eu fosse escolher algo nesse estilo mesmo, sinal que vocês me conhecem muito bem. Porque o que eu acredito como um vestido de noiva perfeito é que ele precisa complementar a beleza da noiva, assim como o cabelo, assim como a maquiagem, um vestido de noiva, por mais bonito que ele seja, ele não pode chegar na frente da noiva, sobrepor a beleza da noiva, ele tem que complementar e comunicar muito também a própria essência, a própria personalidade da noiva. E esse vestido tinha tudo isso pra mim, na minha opinião. Eu usaria, obviamente, o que eu tava planejando pro dia, era um cabelo totalmente diferente, quem me acompanhou lá no Instagram viu que eu mesma fiz meu cabelo, fiz a minha maquiagem, eu não usaria também no dia um batom tão bold, tão vibrante, vermelho, mas como eu pretendo fazer outra festa com uma outra produção, eu quis usar um cabelo que eu não usaria no dia, e uma maquiagem também que eu não pretendo usar no dia. O sapato também, eu já tinha comprado um outro sapato, mas eu preferi usar um sapato antigo que eu já tinha aqui, que eu já usei várias vezes, e também complementou muito bem o vestido. Eu acho que esse sapato ficou até mais bonito do que o sapato que eu comprei, que provavelmente vou usar com o próximo vestido, mas esse sapato complementou muito pelo vestido, não ter nenhum detalhe, nenhum ornamento, o foco ali no detalhe do sapato deu um charme também. Mas é isso, gente, o que aconteceu com o vestido, jamais saberemos. Mas eu quero novamente aqui agradecer e enfatizar o profissionalismo da Rebeca, que foi excepcional, eu tenho certeza que ela não fez isso só porque era comigo. Quando eu comecei a falar que eu ia fazer o meu vestido com ela, tantas meninas apareceram lá no Instagram e falaram, nossa, a Rebeca é maravilhosa, fiz o meu vestido, a minha amiga fez o vestido com ela, ela é incrível, então ela realmente é uma pessoa, uma profissional excepcional e eu tenho certeza que ela vai crescer muito ainda e espero contribuir com esse crescimento porque é uma menina muito humilde, muito profissional e muito humilde, assim, que não tem reservas para receber um feedback e para dar o seu melhor. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento, parabéns, Rebeca, parabéns pela profissional que você é, que Deus te abençoe, abençoe o seu trabalho muito mais. Muito obrigada também por quem elogiou o vestido, espero não ter esquecido nenhum detalhe, porque, olha, foram meses aí, né, desse desfecho do vestido, mas no final, deu tudo certo, né, e vamos para a próxima aventura, não sei se Rebeca vai topar essa aventura comigo, parece que eu enchi muito o saco dela, mas eu não enchi não, gente, eu também sou uma pessoa legal, eu pareço ser uma cliente difícil de agradar, mas eu não sou, eu sei muito bem o que eu quero, eu sabia muito bem o que eu queria e a gente foi alinhando, né, as nossas ideias e deu super certo. Todo o desfecho desses meses foi muito leve, tanto para a Rebeca, acredito eu, quanto para mim, foi muito leve, assim, o estresse foi essa questão de logística mesmo e desse mistério que a gente jamais vai saber. Mas é isso, mais uma história doida para a ficha técnica desse canal aqui. E é isso, esperemos cenas do próximo capítulo, se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto